O ministro da Educação confirmou no programa de Rádio a Voz do Brasil que o governo vai anunciar nesta quinta-feira novidades ligadas ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que estabelece algumas regras para a renegociação de dívidas do fundo. Hoje nós temos um total de 38,6 bilhões de dívidas de FIES, é muito dinheiro. Então a gente sabe que alguns não pagam porque não podem, ou na pandemia ficaram desempregados. Quem vai mais receber na negociação um tipo de abono, não é um perdão de dívida, é uma renegociação, serão os do Cade Único em torno de 92,5 e os outros também podem ter fazendo aqueles que estão há mais de 365 dias devendo.